Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o seu amigo e contato de Facebook, Charles. Hoje eu vou conversar com um amigo meu, Ricardo, um estudante de Direito aqui no México. E ele tem uma sugestão muito legal para você decidir o que fazer com o seu voto nessas eleições. Então fica ligado aí! Quanto abusado! Então Ricardo, por que você gosta de estudar História e Política? Eu gosto muito da Política porque, na verdade, eu acho que é necessário conhecer a Política, o que significa a Política. A História é muito importante para poder conhecer, pois, os antecedentes, conhecer o que aconteceu na história do seu país e como é necessário conhecer o que é a democracia, conhecer o que é a Política. É por isso que eu gosto, porque tem que ser conscientes e estudar os antecedentes para não cometer os mesmos erros. O que te parece onde sentamos, Ricardo? Pois... Acá, capaz... Podría ser. Com uma silla? Sim, pode ser. Com um boiás, também ser, aqui. Bom amigo, Ricardo, o que é a democracia para ti? Democracia é quando o governo toma em conta a necessidade do povo e é suficiente para a gente do povo, na qual as demandas ou necessidades são válidas e se em dado caso não se faz, pois é que se crea demagogia, que é quando os políticos abusam da necessidade do povo e se estanca uma sociedade, um país e não progressa. Muito bem. Bom amigo, contanos para nós como você vê a política em ideologias. Centro-derecha, centro-izquierda, centro-izquierda e direita. E digamos que também a classe social influi muito, obviamente a direita é mais conservadora, mais da elite, e a esquerda, pois, os personagens são do povo, por assim dizer. Estão as extremas, na qual a extrema esquerda é o comunismo, como foi a União Soviética, a antiga União Soviética, e a extrema-derecha como o fascismo e o nazismo, que são totalitarismos estes. Então, são dictaduras, em que é um dictador e tudo se maneja como é o o de. Se quiser pôr seus filhos no governo, pôr seus filhos. Então, gente, identifique-se com suas ideologias, isso é muito importante, porque se tu votas por alguém que não vá contra ideologias, não valeu a pena o voto, não valeu, não valeu, não, 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 não. Para que votaste? Se não, tens que pensar muito como você como pessoa, como estão as ideologias. E depois disso, aí se diz, ah, ok, e sempre, gente, primeiro o político, porque a decisão vai ficar no por o partido, por o político, A pessoa pode mudar de parecer quando lhe dá a ganhar, mas sempre tem que votar por alguém que seja seguro de suas decisões. Amigo, você nos contou sobre a aparição de um presidente na televisão mexicana falando de guerra contra o narcotráfico. Caso de Felipe Calderon A narrativa da guerra é boa. Ricardo, do seu ponto de vista, você que é mexicano e viviste tudo o que foi... Não é boa porque a minha cidade lhe afectou muito, a minha cidade mais. A violência gera mais violência, como disse o dito. Então nunca pensem que a violência é a melhor opção porque vai gerar mais violência e isso gera maiores consequências, gera insegurança, maior taxa de mortes, de baixas. Então vai afetar a todos, ou seja, vai afetar a toda pessoa, tanto teu vecino, como a teus familiares, como ao mestre, como a todo mundo nos vai afetar. Não é bom. Amigo, temos muita curiosidade sobre México. De lá vemos notícias muito malas, de massacres e todas essas coisas. Contanos como foi o tempo quando eras criança, depois que o presidente acabou essa guerra em público. Não podíamos caminhar nas calles com segurança. Também o que passava muito é que te assaltavam. Ou, se no dado caso, te chegavam a matar. Se os criminosos lhe dizem como seus princípios, ou se lhe dá igual a quem eras, simplesmente te matavam e aí ficavam. Então, praticamente, Monterrey foi muito afetado. A parte de que Monterrey está no norte e estamos na fronteira com Estados Unidos a quilômetros. Então, a mí se lhe afetou muito. E hoje em dia, temos pagado uma que outra consequência por isso. Bom, amigos, relacionado com as estadísticas, se diz que são 235 mil mortos, 250 mil, mas temos como sociedade e como povo mexicano, e eu no particular, com as experiências, que pode chegar a 400 mil ou 400 mil mortos. Obviamente, sabemos que as pessoas que gostam de incitar a violência ou as pessoas que buscam enfrentar tudo de frente, ao mesmo tempo, as têm pagado caro. Como foi em México, nossa sociedade, que hoje em dia já temos que pagar as consequências de inseguridade. E também outras coisas que passam hoje em dia, é que já não podemos caminar livremente ou com segurança na noite, nas calles. Obviamente depende de quem trabalha, mas hoje em dia já todo mundo tem medo de que passe algo na noite. Então, eu acho que o melhor seria... A vocês lhes recomendo que sepan muito bem o que querem fazer com a sociedade, porque lhes digo que uma vez que uma pessoa publicamente desistir a violência, as consequências são muito severas. Que louco! Bom amigo Ricardo, como ultimo te quero perguntar que tu recomendo a seus brasileiros que estão em período de eleições? Eu recomendo a que a gente de Brasil pense muito bem em quem quer votar, seus principios, seus valores, seus costumbres que han tenido por dez generações e que você tenha muito cuidado por favor, gente, muito cuidado com o político que você vota, o que você tem em sua cabeça, essas decisões são as que vai implementar em seu país e pode chegar a afetar. Então, conserven seus princípios, suas ideologias, sepan quem são vocês consigo mesmos e depois já podem votar. E também tomen em conta seus seres queridos porque são os que podem pagar as consequências se, em dado caso, não sabem por quem votar. Então, eu recomendo vocês isso. Obrigado. Então, pensem no pessoal com seus princípios e se realmente querem a seus seres queridos, pensem muito em eles. Tchau.